Não vou dizer que não te quero Porque sabes que te quero Me conheces bem Formamos um casal perfeito Mesmo com alguns defeitos Quem é que não vem? Mas quando nós vamos pra cama Nossos copos se espagramam Tudo fica além O seu querer é como o meu O meu é como o seu Lá não tem pra ninguém Às vezes fico só pensando Chego até fazer uns planos bons Para nós dois Como tem vez que jogo verde Pra saber se cai com medo De sofrer depois Você já vacilou comigo Se não fossemos amigos Eu diria sim Não falo nunca mais contigo Vá procurar seus amigos Esqueça de mim Mas de que adianta eu dizer que não te quero E voltar atrás E voltar atrás Conviver com quem não quero Não quero jamais Não pisca de olho Não pisca de olho Eu corro e volto pra você Eu te quero As vezes fico só pensando Chego até fazer uns planos bons Para nós dois Não pisca de olho Como tem vez que jogo E voltar atrás Não pisca de olho Meu amor Eu te quero Seja tu Jeito que foi 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 Jeito que foi